E aí vem cá, vem cá, vem cá, é o cara volta, o que é que tu acha da história dele aqui? Nós estamos e pra onde vamos? Estamos em Achichá do Tocantins, a caminho de Marabá. Cheios, não, a gente tá quase vazios. Estamos desenchendo. Seu furacuai vai embora. E o Herbert Dias, onde nós estamos, estamos em Marabá. Fala aí, o homem dos cheios. O mais cheio de todos. Aqui só o cheio de paixão, mas no momento a gente tá só cheio de sono. Como é, obrigado Deus pelo pão de cada dia. Galera, foi uma noite extraordinária, incrível. Primeiro tempo, ainda tem o segundo, a gente vai pra uma vigília agora. Mas conferem o que já aconteceu até aqui. Queimando, queimando o meu coração e tudo o que eu quero é você aqui. Queimando em mim, queimando em mim, de ti preciso e tudo o que eu quero. Declare tudo o que eu quero e tudo, e tudo o que eu quero é você aqui. Amor! De ti preciso e tudo o que eu quero é você aqui. Queimando em mim, queimando em mim, queimando em mim, de ti preciso e tudo o que eu quero é você aqui. De ti preciso e tudo o que eu quero é você aqui.